Música Olha aqui Rinal, hein Tô bonitinha Tô bonitinha Olha quem tá rindo ali, é ela? Ela ali de mim Música É, isso é a filhação, né? Isso é uma filhação O que é? Ah, isso é o que eu quero dizer Quando eu dói o Bruno Eu não sabia, fez sangue judeu nas reis, querida Eu não sabia Uau O que eu quero dizer